Vídeo de hoje rapaziada, mais um vídeozão, mais um vídeozão mesmo, entendeu? Casa, beija ou bloqueia, essa vez eu falei certo. Parte 2, entendeu? Com meu irmão no Gabriel, dá um salve. Beleza rapaziada? Ah, mudou, a disseração salve, é. Rapaziada, hoje é um dia muito especial também, tem o aniversário do mano, não é não? 23, né? 30 anos, né? Vai dar tira, né? 30 anos, né? 30 anos, né? Isso, rapaziada, 23 anos do mano aí, entendeu? E aí esse vídeo vai sair amanhã, mas quem quiser pode comentar parabéns também, entendeu? Espero que vocês gostem, entendeu? 3, 3, entendeu? Escolhi 9 pra ele, ele 9 pra mim, no caso 3, 3, né? De 3, logicamente. E bora pro vídeo, entendeu? Vou deixar ele começar. Você começa. Casa, beija ou bloqueia. É, não é mal. Vambora. Fala o nome, fala o nome e a foto. Tem a Dani Bolina, aquela aí, fez paniquete. Primeiro essa aqui, essa aqui. Depois eu falo com a palavra política. Ah, não, essa aqui. Fala mais difícil. Dani Bolina. Dani Bolina, apareceu aí pra vocês. Carol Porta-Look e a Carol Cia-Santa, Cia-Santa. Ah, aquela lá que eu não sei falar. É. Ah, eu sei. Cia-Santa é famosa, né? É. Eu caso com a Porta-Look. Beijo a Carol Sansuzzi. É só falar o nome da Dani Bolina. E bloqueia essa Dani Bolinha que eu nunca vi. É esse paniquete. Nem sabia. Vamos pro segundo trio do Gabriel aí e vambora. Pode ir, ó. Segundo trio. Valença Lopes, aquela adulta que toca aqui, ó. Não, é. Também a fotinha, mas não sei quem quiser. Filho de bola. Filho de bola, que não pode faltar nada, tá de zato. Meu amor. E essa aqui? Pode falar? Por favor. É a Camila Valteis. Não, a Camila Valteis é o caso. Caso com a Tati Zag. Tem que, tem que ir na máscara, né? Não, a Camila é fechamento, ela não conheço. Ela só aparenta uma personalidade TikTok, né? Pra internet, né? Então eu vejo ela, vejo a Camila. Bloqueio ela. Bloqueio a Maria, sabe? Lembrando que só um jogo, hein, rapaziada, não é? Não leva o coração. É, não leva o coração. Vamos pro terceiro trio. Terceiro trio e o último, né? Último trio do Gabi Gol. Vai na Costa. Vai na Costa. Maria Eduarda, presente. Vai. E a Londres, voltando. Que é essa? Vai, Londres. Oi, eu não sei. O Lodi, voltando. Maga e Guarda. Presente. E a gente fala, eu não sei o que lhe fala. Eu achei que você falava quanto... Não sei o que lhe é do que. Eu não sei o que lhe é, ó. É o Tainá Costa, tá? Não, não tem jeito não. Eu não achei muito muito não. Ou é a foto, mas eu não achei muito muito. É a foto do que lhe é. Então, rapaziada, é... Ah, eu caso com a Tainá Costa. Eu não tinha muito bom medo também Então, beijo a Mari Luar da Resident Igual você falou E eu bloqueio a Lourdes, da Lourdes Lourdes e Voltan Entendeu? Ajudou, porque foi fácil Foi tranquilo Esse foi o trio rapaziada do Gabigol Os três, entendeu? Tranquilinho, eu tava com o maior flição Achei que ele ia pegar mais pesado Agora, vamos pro meu aqui O meu primeiro tripo, o Gabriel Primeiro trio Casa, beijo ou mata Casa, beijo ou bloqueio Primeiro Tati, Isaac Bertânia Quem que era? Você era mesmo? A Tricla E Camila Malteis Não tem problema bloquear agora, só o jogo Casa, beijo ou bloqueio É, tá, tisaca Tati, Isaac você não precisa colocar Não precisa, ou é seu dedo Não precisa, ó Tisazinha Não, fala agora Você casa com quem? Ah, casa, beijo ou bloqueio? Bloqueio, é Caralho, é Não tem problema bloquear alguém de terra, Gabriel Não tem problema, pode pegar só lá Não desce muito não, você vai ver essa coisa Não tem problema bloquear agora, só um jogo Não, eu sei, mas Eu faço coisa aí Filhos, homem, você casa com quem? Das três Tá, só que você corre ali Vai ter o que? Vai Não tem problema, relaxe Ah, acho que eu fudinho mesmo? É, isso eu queria Ele casa com a Tati, Isaac Ele casa com a Tati, Isaac, vai Bloqueio a Bertânia que eu não converso nem Eu converso muito, né? Para não desce mais E... Beija com a Camila, Isaac Então ela... Ele casa com a Tati, Isaac Beija a Camila, Maltese e bloqueia a Bertânia Betânia que eu não converso É, é Conheci, eu conheci É, se é que dá aquelas seguidas, aquelas curtidas Mas... Conversa muito Tá, mas isso aí fiz, hein, Gabriel? Hum? Agora eu tô te enxergando aí, dessa vez fui eu Vou deixar o... No card aí, no tela final também A parte 1, entendeu? E é isso Vamo pro segundo trio, rapaziada Vamo lá Poliana Jacarei, Jacarei uma Alice Jacarei, no vídeo dele cadu Alice É E MC Lia Bloqueio MC Lia Mas... Nunca vi na minha vida Não sabe o que é? Que isso, cara? Porque ela tá diferente, vai Ela tinha cabelo cacheado Nunca vi na minha vida Não vai Não vai Não sei com a gente Não vou ficar casada com a Poliana E beijar Alice É Tão de casa com a Poliana E Poliana E de novo, hein Que do louco Beija Alice E... Bloqueia... Bloqueia MC Lia Bloqueia MC Lia Entendeu? Primeira Carolina Davi Sim, sim Segunda Isabela Não saiu o que é Mas olha a foto É um... É um... Aquela que a gente viu a gente fez com o YouTube Que dá com o Mate Almeida lá É bom Vai É, pegou a visão E o último aqui É o último Merda Aquela coisa que só tá na capa do meu vídeo Mas deixa você ver o vídeo Não tem problema Casa com a Carolina Aí é foda Não tem Vamos bloquear a Isabela aqui Que é um... E beijar essa parede aí Cê é louco Acho que você ia fazer outra história Acho que ele ia ser loucado Não, acho que tem Não, eu fiquei surpreso, cara Fiquei surpreso Então... E ele casou com a... É... Beijou a Brenda E... Bloqueou a Isabela Não tem problema 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 Não, não quero saber Não quero saber Não é possível MCD Qual o seu senso dela? MCD Batalha de rindo Aonde? Hum... Nem uma Então, rapaz Aí, seu ouvinte aí, entendeu? Pô, ele é pra caramba Eu e o Chico Tê Ele sabe esse peso Ele foi fácil Porque ele tinha colocado só o famoso, né? Eu falei, pô Bota as mãos aí, entendeu? Improvisou Entendeu? Não tem problema Mas eu... Não vai olhar Eu sei Sou o mini E o vídeo foi esse, rapaziada, né? Ficou brabo Inscreva no canal Ai... Tá vendo, Swamino? Seu olho que você tá fazendo, hein? Inscreva no canal Deixa o likezão, entendeu? Se quiser a parte 3 aí, entendeu? E é isso Muito obrigado Parece que foi só no 13 de Agosto de novo Só daqui a um ano Os dois tem quase um ano E é isso rapaziada Obrigadão aí, deixa o likezão Valeu rapaziada